Está chegando um dos grandes momentos da pecuária nacional, que é o leilão Parme Agropecuária, Fazenda 3 Barra e Agropecuária Maragogi, convidado especial. Estarão ofertando os reprodutores, fêmeas para incorporar plantel, embriões, mas eu quero fazer um convite especial a você. A partir do dia 23, as fazendas estão abertas à visitação, agende com a Leilo Sul, faça seu contato para poder visitar as fazendas e vê em loco o que produz essas duas fazendas, Parme e 3 Barras, fazendo acontecer o seipe Delta Gen. Isso é muito importante, você vir aqui na fazenda avaliar, ver esses animais que estão aqui lindos, maravilhosos e com uma docidade tremenda. Faça sua conferência nas fazendas, esperamos você a partir do dia 23. Faça sua conferência nas fazendas, esperamos você a partir do dia 23. Faça sua conferência nas fazendas, esperamos você a partir do dia 23. A CIDADE NO BRASIL